A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui e mais um Em Chamas para as Nações. Antes de começar, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Se esse vídeo fizer sentido para você, divulgue nas suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook e compartilhe com pessoas que você sabe que precisa dessa palavra. Amém? Eu queria hoje falar sobre o seguinte tema, por que Deus me leva para um lugar que falta aquilo que eu preciso? Eu queria ler nessa tarde, êxodo do capítulo 17, que diz assim, Deus vai tirar eles de Elim, como nós falamos no vídeo passado, que eles chegaram em Elim, nas 12 fontes, 70 palmeiras, e agora levam eles para Refidim. Só que quando eles chegam em Refidim, não tem água. E a água, no deserto, é fator primordial. Coca-Cola não resolve. Moisés não saiu com caminhão-pipa. Não. Agora, por que Deus leva o seu povo para um lugar onde não tem água? Talvez é a sua pergunta, por que Deus me trouxe para um lugar onde falta o item principal que eu preciso para sobreviver? Porque parece uma incoerência divina. Deus me levar para um lugar que falta aquilo que eu preciso para sobreviver. Porque aquilo era uma necessidade extrema de sede no deserto. E aí, o povo não entende o propósito do Eterno. O povo não entende o propósito de Exua. E o que é que eles fazem? Eles vão murmurar. Eles vão reclamar. Um povo que era para estar celebrando a libertação. Um povo que era para ser grato a Deus. Mas eles vão reclamar. Eles vão murmurar. E está escrito. Eles vão querer apedrejar Moisés. Moisés é um desespero. Eu não queria ser Moisés nem por um minuto. Imagina 2.710.000 pessoas na porta de Moisés. Moisés dá água. Moisés, olha o gado. Moisés, nossos filhos. Você imagina a pressão. E a pressão emocional e a espiritual. Moisés vai clamar ao Senhor. E Deus vai dar uma lição para Moisés que serve para a gente. No versículo 5 do capítulo 17 está escrito assim. Então disse o Senhor a Moisés. Passa adiante do povo. Olhe para mim. Isso é uma lição linda. Deus estava dizendo. Moisés, sai do meio desse povo. No murador. Aí nesse lugar você não vai ouvir minha voz. Passa adiante do povo. Você tem que estar adiante do povo. Na frente do povo. Você tem que estar na frente em oração. Na frente em jejum. Na frente em sabedoria. Em atitude. Passa, sai do meio desse povo que ele é raquítico. Esse povo é muito infantil. É um povo imediatista que quer tudo para agora, para o aqui. Não é um povo que celebra o que eu fiz. E que nem tem fé naquilo que eu vou fazer, Moisés. Passa adiante do povo. Sai do meio dos murmuradores. Talvez essa palavra para você. Sai do meio dos murmuradores. Sai do meio de gente que só reclama. Sai do meio de gente que só fala mal. Gente que é invejoso. Ei. E é provado que você é a média das cinco pessoas que você convive. Você é a média das cinco pessoas. Olha com quem você está perto. Olha quem você está ouvindo. Olha o que você está vendo. Isso é muito importante. Você está ouvindo muitas vozes. E nesse lugar, Moisés. Você não vai ouvir a minha voz. E Deus diz para Moisés. Olha a segunda lição de Deus para Moisés. No mesmo versículo. Toma contigo algum dos anciões de Israel. Isso aqui é muito lindo. Ele está dizendo, Moisés. Pega a gente experiente que me conhece. Pega a gente que tem intimidade comigo. Sai do meio desse povo que não tem experiência comigo. E pega ancião. Pega a gente que tem experiência. Gente que tem base. Gente que tem fundamento. Talvez você está com uma luta. E você não pegou ainda um grupo de irmãs para orar com você. Talvez você está numa luta. Você não pegou um grupo de obreiro para falar. Ora comigo. Vem comigo. Pega a gente experiente. Não é gente fofoqueiro. Não é gente sem raiz. Gente que tem intimidade com Deus. Primeiro. Sai do meio da murmuração. Segundo. Pega a gente experiente. Terceiro. Toma a vara na tua mão. A vara com que filiste o rio e vai. Moisés. Cadê a vara que você... Que eu te usei lá no Egito, nas 10 pragas? Está aqui, Senhor. Cadê a vara, Moisés? Que você abriu uma vermelha e está aqui. Então pega ela. Para você lembrar, Moisés, que lá no passado eu fiz milagre. Através de você com essa vara. Traz a memória, Moisés, do que eu já fiz na sua vida. Ei. Eu não sei o que você está vivendo agora. Traga a sua memória ao que Deus já fiz na sua vida. Você era solteiro e hoje está casado e tem família. Você morava em casa de aluguel e hoje mora em casa própria. Ei. Você estava começando os estudos e você está formado com o seu escritório. Ei. Traz a memória aquilo que te dá esperança. Traga a memória ao que Deus já fez na sua vida. Senão você não vai contemplar. Você não vai festejar. Você não vai comemorar o que Deus fez e vai ser um murmurador. Seja grato o que Ele já fez e aguarde o que Ele está para fazer. O problema de muita gente é que ela esquece fácil o que Deus fez. Esse povo era tão infantil que três dias depois da abertura do Mar Vermelho eles estavam reclamando. querendo voltar para o Egito para comer alho, pepino e cebola e para ser enterrado no Egito. Era um povo infantil. E tem gente que é assim. Eles esquecem do que Deus fez. Eles não celebram. Eles não contemplam. Eles não são gratos. E o oposto da gratidão é a murmuração. Que você vai ser um ingrato. Vai estar sempre olhando o que falta. Lembra, primeiro, sai do meio da murmuração. Segundo, pega a gente experiente. Terceiro, traga a memória que te dá esperança. E vai para a rocha, Moisés, que eu vou estar lá. E aí quando Moisés chega lá, que ele toca na rocha. Sai água. Ei, a água saiu de um lugar onde Moisés nunca imaginava sair. Eu estou te dando a receita. Se você sair do meio dos murmuradores, Pegar gente experiente, Trazer a memória que te dá esperança. O teu socorro vai vir de onde você menos, imagina. Porque não havia relato bíblico de água saindo da rocha. Esse é o primeiro. Deus está falando o que eu vou fazer na sua vida. Vai ser primeiro. O que eu vou fazer na sua vida, ainda não fui na vida de ninguém. Você vai ser o pioneiro que eu vou fazer as coisas. Mas apenas ouça e obedeça a minha voz. Deus está dizendo para você hoje. Então, querido. Fica com essa palavra. Recapitulando. Deus te leva para um lugar onde está faltando. Sabe para quê? Deus queria dar uma experiência pentecostal para aquele povo. Deus queria saber quem é mais importante, água ou Deus? É melhor estar no deserto sem água com Deus do que ter água e não ter Deus. E aquele povo deixou claro que água era mais importante do que Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus te desse tudo o que você está pedindo agora, como é que você ia ficar? Eu sei que você respondeu que você ia ficar feliz. Então, o que Deus vai te dar te deixa feliz. Então, Ele não te deixa feliz. Se o que Deus vai te dar é mais importante do que Ele, você foi reprovado no teste. Que nem Israel. Mas se Deus é tudo para você, querido, o que mais importa? O viver é Cristo. O morrer é grande. Você tem que saber que Deus é quem te completa. Deus é tudo. Porque com Deus no deserto, água sai da rocha. Sem Deus no deserto, você morre nas primeiras passadas e não chega na vida abundante que Deus tem para você em Canaã. Não murmure. Não reclame. Siga essas passagens aqui. Siga essa receita. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva aí, deixe seu comentário e não se esqueça que você nasceu para estar em chamas para as nações. Até a próxima, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho